Então vai, fala, é gol! Vamos ver se vai acertar a lata, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá! Eita, nossa! Eu e o Bicu somos juízes, gente, a gente já cansou. Vai lá, vamos ver! Eita, o pai acertou! Fala, é fogão do pai! Vambora, vambora! Vai lá, Pê! Eita, agora o pai foi ruim na raquete. E o Paulo teve que buscar... E agora, Bicudo? Você vai entrar na próxima? Na próxima é a vez do Bicudo. Não vai ter jeito. O Bicudo vai entrar pra arrasar o jogo agora. Ora, Paulo! O Paulo tava tão entusiasmado por esse jogo. Agora! Vem seguidas! Não tô com ânimo mais! Acertou! O Paulo tava jogando, eu, o Marcelo, o Paulo e o Pedro. E quem tirou no dois, eu vou ver quem eram os pares. O Paulo e o Pedro perdeu três vezes pra mim e o pai. E agora o ânimo dele simplesmente acabou. Acabou o ânimo do Paulo, gente. Mas, gente... É, você viu isso? Acabou o ânimo do Paulo Henrique, tá? E agora, hein? Agora o Pedro vai derrubar a lata agora. Vai lá! Eita, nossa! Agora o Pedro foi buscar... Que a bolinha foi lá no pasto! Bolinha perdida! Bolinha perdida! Foi pro pasto a bolinha! Ah! Perderam! E agora? Olha lá o ânimo do Paulo Henrique! Olha o ânimo do Paulo Henrique! Tá até se exercitando! Não foi ele? Você viu o que o pai fez? O pai fez o Pedro buscar lá no pasto, gente. Lá vai ele atrás da bolinha. Foi lá pra dentro, Pepeu! Vamos lá ver se a gente enxerga a bolinha. Tem que ir lá todo mundo achar a bolinha agora. Não foi eu, não foi... Não, agora não foi você. Foi o pai agora. Foi o pai. Fala, quem jogou a bolinha vem caçar! Vem procurar a bola, pai! Tá lá longe o bolinha, Pedro. Foi lá pra dentro. Fala pro Pedro. Pula certa! E agora? Não foi o Bicudo agora, gente. Agora ele tá na vantagem. Não foi o Cudo, gente. Não foi. Não foi, né, Cudo? Fala, não foi eu. O pior agora é... Ah, não ia tão alto não, Pepeu. Você entra aí, você acha. Tá lá, vai lá. Pula lá, Marcelo. Não foi eu. O Bicudo já tá avisando que não foi ele. Dessa vez... Não, dessa vez não foi o Bicudo. Ei, Pedavir. Pedavir tá roubando. Vai, Pedavir. Vai, Pedavir. Não tava muito errado. Tá muito errado não. Vai, Pedavir. Vamos embora. Não, nós vamos continuar de juiz. Nós vamos continuar de juiz. É, porque senão... Nós leva a culpa daí, né? É, nós leva a culpa daí. Pois é. Eu, Pedavir. Fala, pessoal. Se inscreve no canal, gente. Ativa o sininho de notificação. Bora, bora. Vamos, vamos, vamos. Fala, vamos, gente. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos ativar o sininho de notificação. Eu, Pedavir. Né? Fala tchau, pessoal. Fala tchau, pessoal. Eu vou continuar aqui no jogo. Só de juiz e telespectador. Ai, ai. Porque eu tô cansada já, gente. Minhas pernas chegam a estar doendo. Eu vou mostrar até pra vocês a cor que estão os meus pés. Ai, vocês querem ver, gente? Olha as tensão que se encontram os meus pés. Olha isso. Olha isso aqui, gente. De brincar com os meninos. Tirando as canelas brancas, parecendo um Gasparzinho, né? Né, Bicudo? E o pé do Cudo? Tá limpo? Vamos ver. Nossa, o Cudo tá limpo. O da mamãe que tá sujo. É, o da mamãe que tá sujo. Olha lá, o pessoal lá se aquecendo novamente. Pronta pra próxima partida. Fala, e lá vamos nós. E lá vamos nós. E foi. Olha lá, olha lá. Vai. Errou. Errou, Betis. Gente do céu, cansei. Gente, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação aí. Deixa um joinha pra nós. Um beijo, gente. Dá tchau, pessoal. O Bicudo tá assistindo o jogo, gente. Tá concentrado aqui. Né? Não foi não. Não foi. Tchau, pessoal. O que é isso?